Começa agora! Programa Patrícia Marta, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a Palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Olá pessoal, começa agora Patrícia Marta, entre amigos, olha, hoje minha voz está aquela coisa, né? Uma bênção Mas estamos aqui hoje para levar até você muito amor, muita Palavra de Deus, louvor para o teu coração E claro, né? Todo sábado, duas da tarde, a gente tem esse encontro marcado Hoje estamos aqui recebendo o Ministério Geovaneci, que vai cantar para a gente Está lançando um clipe lindo! Se eu fosse você, eu não desgrudava um minutinho da telinha, porque está imperdível E também a Palavra de Deus hoje com o pastor José Maria A gente vai só para o intervalinho bem rápido e eu já volto com a banda Geovaneci Em primeiro lugar em audiência Oi pessoal, aqui é a cantora Patrícia Marta e eu quero te convidar Todos os sábados, das duas às três da tarde Assista ao programa Patrícia Marta, entre amigos, aqui na TV Sinec É só acessar www.tvsinec.com.br É isso aí, já voltamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo aqui na TV Sinec E eu já estou aqui com o Ministério Geovaneci, eu já quero cumprimentar aqui, Evangelista João Tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus Seja muito bem-vindo Obrigado, é um prazer estar aqui E manda já aí seu boa tarde a esse povo de Deus que está aí nos assistindo agora Boa tarde, povo de Deus Que tudo seja impactado com a benção do nosso Senhor Jesus Cristo E hoje vai ser tremendo, vai ser benção, vai ser o diferencial na tua casa Você que está nos assistindo aí, saiba que Deus é fiel e vai continuar te abençoando Ô Glória, e aqui está o grupo Ministério de vocês Queria que o senhor, que já conhece todo mundo, apresentasse o pessoal para a gente Tá, pois bem, vou começar pela pessoa mais bonita que está do meu lado Opa! Minha esposa, Osana Meu cunhado, Oséias, é o nosso guitarman Violonista hoje aqui Meu sogro, Agnaldo Neuza, minha sogra Meu cunhado, Jefferson Minha cunhada, Rafaela Olha só, pelo que eu percebi, é a família abençoada Que glória, glória a Deus por isso, gente Olha, fico feliz que aqui tem um ministério Quero saber como é que começou esse ministério Quem teve essa ideia de levantar este grupo, né Tão abençoado que eu ouvi os louvores E Deus falou muito no meu coração Através do clipe, né, que o senhor me mandou E a gente vai apresentar daqui a pouquinho para todo mundo assistir Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que começou esse grupo? Esse grupo começou em 89, aproximadamente Em outubro E começou somente com a banda tocando normal Estando na igreja ali, né Somente em uma banda Houve a ideia de surgir um vocal Para estar ajudando na administração do louvor E de lá para cá Vem crescendo, né Vem crescendo Muitas pessoas já entraram Nos serviram com seus talentos Estão fazendo outras atividades hoje E nós estamos aqui Nessa caminhada agora Pelo que eu vi, são mais de... São 25 anos, é isso? Isso aí Então já tem estrada, né gente? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram? Teve momentos assim que vocês achavam Não vai dar certo? Como é que foi? Olha, teve muitos momentos Por causa do nosso estilo E também a maneira de ser Muitos louvores hoje são bem aceitos nas igrejas Mas o nosso estilo de louvor e adoração Era bem difícil mesmo Então a gente contou muitas batalhas Mas através do nosso testemunho Que Deus vai sempre nos honrando Nós vamos provando que Deus está conosco E nós vamos vencendo a batalha Uma por uma E ganhando uma medalhinha no céu Ô Glória E sempre foi assim Esse mesmo grupo que está aqui Ou tem mais integrantes? Como é que é? Tem mais dois integrantes Que não pôde vir hoje aqui Que são o nosso baixista e o baterista Que moram em Suzano Né? E o... Mas o pessoal é todo isso aqui mesmo Né? Nós somos o pré e o pós Que legal De tudo E vocês fazem parte de qual igreja? Nós aqui somos da Assembleia de Deus Ministério de Itapeva Madureira Né? Nosso pastor Marcos Rangel Pastor, tô aqui, viu? Isso, manda um abraço pra ele Deus abençoe Daqui a pouco nós estamos lá No encontro de mulheres da Cibem Né? Onde foi muito impactante E hoje não vai ser diferente não Com certeza Vai ser uma bênção E pra mim já tá sendo uma bênção Ter vocês aqui Conhecer o ministério Que a gente sabe que é dolorido, né? Levar a palavra de Deus A gente que tem um ministério Eu mesmo hoje tô aqui Eu nunca apresentei um programa Um pouco assim, roca Mas é... Sempre tem a primeira vez E a gente tem que ter preparado pra tudo, né? A gente só não pode Deixar a peteca cair, não é assim? Então a gente tem que estar à disposição Louvar a Deus E eu sei que o que vocês já têm enfrentado A cada dia Tendo, assim, uma vitória, né? Pelos gigantes que a gente vem derrubando Então eu creio que vocês estão lançando agora É um EP, é isso? Isso, isso é um EP Fala um pouquinho sobre esse trabalho pra gente Bom, esse trabalho surgiu no nosso coração Mas como a gente, assim Por recurso financeiro Antigo não tem muitos conhecimentos, né? Aí através do Tecladista Nós entramos em contato com o Cláuber Dias Que tá nos produzindo, né? Cláuber Dias, não é isso? Ele tá nos produzindo Ele começou a indicar alguns caminhos pra nós Que ele já tocou bastante na noite Agora tá voltado só pro Com o gospel, pro evangelho, né? Voltou pra igreja 100% Então, assim, olha Vai por aqui, ó Aí ele começou a mostrar pra nós E através dele Deus começou a apresentar as pessoas Que legal E esse clipe surgiu Assim, numa oportunidade Que nós não conhecíamos ninguém Nós estávamos previstos pra estar Gravando no Baeta Gravando no... Procurando nos estúdios pra gravar, né? Pra ter mais conhecimento Tem vários, né? Isso E Deus acabou nos direcionando Pro DSN E lá conhecemos o Leandro Paz Que tá dando uma força pra nós E ele Falava assim Gente, vamos fazer um clipe diferente Vamos fazer aí e tal E quem manja mais isso Sempre é isso Eu falei assim Gente, minha praia é microfone Eu tenho que ir com o microfone na mão Deus fala alguma coisa Agora, pra organizar É tudo eles Através da meu sandágio Da rede social Tudo Cada um tem um chamado, né? Exatamente Aí eu falei assim Vamos fazer Aí o chefe aqui do bigode Deu o martelo Faz Mas vamos fazer Tá, sim Vamos fazer assim A gente vai ver esse clipe Super bacana E daqui a pouquinho a gente volta E vamos bater mais papo Vocês ainda vão cantar muito pra gente hoje E ainda tem a palavra de Deus Com o pastor José Maria A gente vai ver Conheci os teus caminhos, é tão difícil continuar Palavras me machucam e me fazem querer parar No centro da tua vontade, eu preciso estar No centro da tua vontade No centro da tua vontade, eu preciso estar Conheci os teus caminhos, é tão difícil continuar Palavras me machucam e me fazem querer parar No centro da tua vontade, eu preciso estar No centro da tua vontade, eu preciso estar No centro da tua vontade, eu preciso estar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão Jesus, filho de Davi, tenha compaixão No centro da tua vontade, eu preciso estar No centro da tua vontade, eu preciso estar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão De mim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão Jesus, filho de Davi, tenha compaixão Graça sobre graça e misericórdia 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 E aí Deus tem nos abençoado Então de geração para geração Isso Que legal gente E olha, a gente vai fazer o seguinte Que não vai ficar só nesse clipe não Vamos cantar mais uma pra gente agora? Então vamos lá gente Enquanto isso, se vocês quiserem mandar recadinho 0 operadora 11 998 029198 E vamos curtir mais Ministério Jeová Nissi Quando me sinto só Num lugar distante E a solidão Invade o meu coração Então me lembro De Jesus De Jesus Morreu na cruz Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue Do tentador me resgatou E hoje livre eu sou Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar Do tentador me resgatou E hoje livre eu sou Eu sou livre 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 Eu posso então voar E as alturas alcançar Mais uma vez Posso sentir o seu poder Verdeu Quebrando as cadeias Me mostrando o caminho E hoje eu sou Eu sou livre Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar Do tentador me resgatou E hoje livre eu sou Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar Verdeu seu sangue pra salvar Do tentador me resgatou E hoje livre eu sou Eu sou livre 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 Minha vida Minha vida Mudou Me fez Vencedor Minha vida Ele mudou Minha vida Minha vida Correu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar O tentador me resgatou E hoje livre eu sou Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar O tentador me resgatou E hoje livre eu sou Morreu na cruz em meu lugar Verdeu seu sangue pra salvar Eu sou livre 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 Ministério Geovaneci E agora a gente vai só para o intervalo E a gente volta daqui a pouquinho Com muito mais pra você Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs, camisetas Ternos, gravatas Lembrancinhas em geral E muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações ligue 0 operadora 11 3416 3032 Acesse www.espaçodocristão.com.br É isso aí, já voltamos E agora eu estou aqui Na minha sala de entrevista Com o pastor José Maria Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus É um prazer estar aqui mais uma vez Amém, o prazer é nosso Sou grato a Deus Sou grato a Deus por essa oportunidade Sou grato a Deus por esse convite E eu quero deixar também Mandar um abraço para os meus parentes Lá de Santa Catarina Oh glória Que estão nos assistindo A minha irmã Lúcia Minha irmã de Leusa E também a minha cunhada Lá na Argentina Que está nos assistindo E meus cunhados no Ceará O legal, sabe pastor? É que a TV Sinec Ela vai longe O pessoal acessa www.tvsinec.com.br E assiste a gente de todo o Brasil Lá em Portugal Itália Todo lugar Isso é que é bacana, né? É bacana Eu tenho gostado muito de assistir Eu sempre estou acompanhando O seu programa Amém Cada dia Deus está abençoando mais Eu creio que vai abençoar mais ainda Porque eu creio que você é merecedora Deus está te honrando e vai te honrar mais Pela sua simplicidade Pela sua fidelidade Amém E hoje o senhor viu que aqui A produção toda está me ajudando hoje, né? Sim Hoje a voz falhou Mas estamos aqui para levar a palavra de Deus E eu creio que a mensagem está chegando nos corações Das pessoas que estão do outro lado Esse grupo que cantou quase agora O senhor viu que benção E os louvores vão chegando nos corações Deus vai transformando Vai resgatando as almas E isso que é o primordial Que aconteça cada dia, né? É verdade A gente somos ali da igreja Pentecostal Jesus a mão amiga Pela misericórdia Eu sou o pastor presidente do ministério E o senhor tem nos dado graça, né? Temos pedido muita força a Deus E o senhor tem nos agraciado Tem abençoado a igreja E agora no dia 12 Nós estaremos ali Num culto de agradecimento ao senhor Amém Inclusive você é uma das pessoas Que está lá junto conosco Com certeza Agradecendo a Deus E estará louvando lá Para a glória de Deus, né? Amém Com certeza O endereço da igreja O senhor pode passar para todo mundo Para eles poderem ir lá também É Rua da Seringueira 441 Sapopema Diadema Facinho, né? Mais uma vez Para o pessoal anotar em casa É verdade Rua da Seringueira 441 Sapopema Diadema Tá certo Então gente Dia 12 de dezembro Esteja com a gente lá Adorando a Deus Na igreja Jesus A mão Amiga Tá vendo? E agora vamos fazer o seguinte Pastor É aquele momento Que a gente quer ouvir A palavra de Deus O senhor Deixa uma mensagem Para a gente Nesta tarde Amém Então fique aí à vontade Vamos fazer um minutinho de oração Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós entramos agora Meu Pai Na tua presença Na tua palavra Que o senhor possa Nesta tarde Senhor Pouco minuto Usar a minha vida Pai Eu estou aqui Como menor Nesta tarde Mas sabendo que tu és Um Deus grande Confirma a tua palavra Nesta tarde No nome Do Senhor Jesus Amém Louvado seja Deus O senhor me dava Não vou nem abrir O senhor me dava Salmo 125 O senhor está falando Nesta tarde Daqueles que confiam No Senhor Aqueles que confiam No Senhor Serão como Um monte de cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Irmão A importância Daquele que confia No Senhor Daquele que acredita Na sua palavra No final dos tempos Nós estamos Nos últimos tempos E nós temos Que acreditar Que a palavra de Deus Ela tem poder Para libertar Para curar Para restaurar A palavra do Senhor Diz no livro De provérbio Primeiro Que É o princípio Da sabedoria Temer ao Senhor É o princípio Da sabedoria Que nós venha Temer ao Senhor Todos os dias Que nós venha Andar na presença Do Senhor Que nós venha Acreditar Que o Senhor É o Deus Do impossível Ele diz Na sua palavra No livro De Salmo 121 Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro Meu socorro Teu socorro Ele vem Do Senhor Meu irmão O nosso socorro Vem do Senhor Somente Deus Tem o poder Para trabalhar No impossível Da minha vida E da tua vida Muitos não estão Acreditando hoje Muitos estão Se gloriando Mas nós temos Que se gloriar No Senhor Acreditar no Senhor No poder No poder Da sua palavra Louvado seja O nome do Senhor A Bíblia diz No livro Louvado seja O nome do Senhor Salmo 46 O Senhor É nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na hora Da nossa angústia Somente Deus Nessa tarde O Senhor Fala ao meu coração Que nós temos Que confiar Mais no Senhor Buscar o Senhor Invocar o Senhor Engrandecer O nome dele Louvado seja O nome do Senhor Isaías 54 Diz para mim Para você Nessa tarde Que nenhuma ferramenta Preparada contra mim Contra ti Não há de prosperar Louvado seja O nome do Senhor Louvado seja Deus Salmo 91 7 Diz a palavra do Senhor Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita E tu não serás Atingido É quem confia Irmão A nossa esperança Hoje eu vejo Que o Senhor Tem poder O Senhor me resgatou Me tirou De um lamaçal Me tirou De um chaco de lodo Mas quando eu aprendi A confiar no Senhor A minha história mudou E a cada dia O Senhor tem mudado A minha história Da minha vida Eu tenho sido abençoado A minha vida A minha família O meu ministério Porque a minha esperança Está no Senhor Louvado seja O nome do Senhor A palavra do Senhor Nos fala Salmo 37 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Temos que confiar No Senhor Entregar ao Senhor A nossa vida Amém Eu deixo um abraço Eu deixo um abraço Nessa tarde Para todos aqueles Que estão nos ouvindo Nessa tarde Nos assistindo Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Ô Glória Que palavra abençoada Para abençoar Suou né pastor Mas é assim mesmo E aqui em São Paulo Está quente né Eita Olha só O Senhor Eu queria que o Senhor Passasse para o pessoal Que está em casa Os dias de culto Lá na igreja Para o pessoal também Poder acompanhar Ir lá Ouvir a palavra de Deus Então na segunda-feira A gente está com a campanha Essa campanha já está Com mais de quatro anos Que eu tenho um propósito Com Deus Campanha Deus do impossível Eu disse para Deus Senhor eu quero ver O teu impossível E eu estou nesse propósito Com Deus E eu já tenho visto Sinal de Deus Então é segunda-feira Quarta-feira Doutrina da palavra Sexta-feira Culto normal E domingo Conto da família Tá certo Então é Rua das Seringueiras Número 441 Sapopema Diadema Olha aí Passando E dia 12 Não perca Nós estaremos lá Adorando a Deus Um culto de agradecimento Já quero convidar até a banda Para estar lá conosco Opa É verdade Louvando a Deus Lá conosco Adorando a Deus Será um prazer Uma alegria De nós estar ali Para adorar o nome do Senhor Tá certo Que Deus te abençoe Volte mais vezes Aqui no nosso programa Quero agradecer também Veio mais gente Depois a gente vai mandar Os alôs geral Aqui pro pessoal Que o estúdio Tá cheio de bênção Aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pro intervalinho E daqui a pouquinho A gente volta Porque ainda tem muito louvor Aqui nessa tarde Cantora Patrícia Marta A voz que está conquistando o Brasil Canções que falam do amor de Deus Conheça os CDs da cantora Patrícia Marta CD Ele é fiel Coração obediente Tempo de conquista E o novo lançamento Minha história Adquira já o seu nas lojas Através do 0 operadora 11 2228 9439 Acesse www.patriciamarta.com.br Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez É isso aí Você acabou de conferir aí Essa propaganda bonita, né? Pois é Você que quer me convidar também Pra louvar aí na tua igreja Viu como é fácil? É só você ligar 0 operadora 11 2228 9439 Entre lá no meu site Acesse Você vai conhecer meu ministério Vai ouvir também louvores Que tem lá pra você conhecer É bem facinho www.patriciamarta.com.br E agora vamos fazer o seguinte Vamos de mais louvor Porque tá aqui A nossa querida banda O ministério Giovanni C Vai cantar mais uma canção pra gente Ele morreu na cruz por mim Me tirando das garras do inimigo Tudo foi por amor E os meus pecados Ele perdoou Ele morreu na cruz por mim Me tirando das garras do inimigo Tudo foi por amor E os meus pecados Ele perdoou Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo novo se tornou Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram As coisas velhas já passaram Eis que tudo novo se tornou Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Lavado no sangue do torneio Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Lavado no sangue do torneio Eu sou nova criatura Jesus Cristo me dançou Hoje estou alegre Jesus Cristo me dançou Eu sou nova criatura Jesus Cristo me dançou Jesus Cristo me dançou Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo novo se tornou Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo novo se tornou Eu sou uma nova criatura Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo novo se tornou Eu sou uma nova criatura As coisas velhas já passaram Coisa boa hein Gostei de vocês Ministério abençoado por Deus E você também dirige uma igreja né pastor O senhor fica a vontade Passa o endereço Convida esse povo abençoado Que está aí para ir lá também conhecer É uma honra estar conhecendo o pastor aqui A gente fica meio né A palavra foi muito forte Porque a palavra de Deus é assim Ela entra Talvez o pastor não tenha nem programado isso Ele estava pensando em outra coisa É verdade Mas o Espírito Santo que conhece eu Você ele sabe que nós estamos sentando Nós estamos aqui gravando Todo mundo sabe as nossas dificuldades né Mas o Nós temos que saber que Deus Ele está velhando por nós É verdade E eu queria saber Se tem mais alguém aqui que gosta de falar Se o senhor quer deixar algum recado Pode ficar à vontade Para falar para a gente Qual é a experiência Desse grupo Que o senhor também lidera Com tanto amor Com tanto carinho Fala um pouquinho para a gente Olha para mim É um privilégio muito grande né Fazer parte desse ministério Que na verdade A minha família né E a gente tem o que eu acho Duas pessoas aí que É Não faz parte da minha família Mas são pessoas bastante Que ajudam muito Isso Pessoas que É Cresceram junto Com meus filhos E graças a Deus para a gente É um privilégio muito grande Que benção Ai gente olha Se eu pudesse eu ficava aqui ouvindo Esse ministério Mais e mais Eu vou passar aqui para esse lado Que eu acho que fica melhor Aí A produção fala A gente obedece né Para aparecer direitinho lá na câmera E eu fico muito feliz Que se a gente pudesse um EP Vem seis músicas né pastor E já está finalizando Quando é que sai nas lojas? Logo logo Nós estávamos fazendo Já um processamento de capa né Sim De Do design lá Está finalizando E a semana Até janeiro A gente vai fazer um lançamento Ah então Mas janeiro A gente já faz Já marcou outra data Para vocês virem então Está certo? Será um prazer E eu já vou tacar a voz boa Não Jesus Eita Vai ser bom demais né Vamos fazer o seguinte O que que eu faço agora produção? Hum Então faz o seguinte Tem mais uma capela para a gente aí? Graças e paz Que Deus venha abençoar a vida de cada um Em nome de Jesus Cristo E vamos que vamos Eu quero te adorar Teu nome aqui clama Ora vem 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 Oh Senhor Vem 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 Ora, vem Vem, Senhor Vem, Jesus Quero te adorar Vem, Senhor Neste lugar Quero te adorar Em espírito e em verdade Vem neste lugar Enche este lugar Vem, Senhor Vem neste lugar Enche este lugar Vem, Senhor Quero te adorar Vem, Senhor Neste lugar Vem, Senhor Quero te adorar Em espírito e em verdade Quero te adorar Quero te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Neste lugar Quero te adorar Em espírito e em verdade É isso aí Glória a Deus Glória a Deus Coisa boa E olha só Agora eu quero deixar um recado pra você Nosso querido amigo, né Que é nosso parceiro Nosso amigo Que tá aqui ó Tesouro Brindes A gente vai falar pra você Que tem produtos personalizados Você pode fazer os produtos Pra sua igreja Pra seus congressos E também você que é lojista Pode revender os produtos Todos com versículos bíblicos É uma bênção E pra você presentear Seus clientes É muito bom Tem aí ó Capinhas Capas para a Bíblia Olha aqui A Andrea tá mostrando pra vocês E vem com tema O Senhor é meu pastor Nada me faltará Tem também aqui ó Tem várias cores, gente Tem também caixinhas de promessa Olha que lindo Bonito, né Tem pequeno Tem grande E você pode ter esse produto aqui Com o tema do seu congresso Ou com os versículos bíblicos Igual te passei Aqui Portas documento Olha que legal Pra você pôr aí seu dinheirinho Pra colocar seus cartões de crédito, hein Eita, maravilha E também aqui ó Chaveiros Que é uma coisa que o pessoal gosta, né Pra não perder chave Mostra aqui produção Olha que lindo O produto tem aqui Chaveiro tem rosa Tem azul Tem todas as cores E você vai ver aqui ó Qualquer personalizado Esse aqui tá escrito fé Esse aqui é de igreja Tem as canetas também Muito bom, né Produtos tesouro brinde Se você não pode ficar de fora Você pode também personalizar calendários Fichários Agendas Tudo que você precisa Você vai encontrar aqui Tesouro brinde Você liga no 0 operadora 11 5673 0583 Olha aí É muito fácil, né 5673 0583 Acesse o site www.tesourobrindes.com.br Deixa eu só mostrar aqui direitinho Produção Que hoje eu tô Tão a benção, né Agora sim www.tesourobrindes.com.br Fale com o Zenildo A Jaqueline Estão lá pra te atender Com todo carinho E vai ser muito bom, né E aproveitando que eu já tô aqui Eu já quero falar pra você também Dos meus CDs, né Você que ainda não tem Adquira CDs Ele é fiel Tá aqui ó Ele é fiel Coração obediente Tem aqui o Tempo de Conquista E também o mais novo CD Que é o CD Minha História, né Tá aí Trabalho aí de 13 anos 4 CDs lançados Todos vêm playback E você pode louvar a Deus Na tua igreja Então ligue pra gente No 011-2228-9439 Acesse meu site também Que é o www.patriciamarta.com.br Você vai conhecer um pouquinho Do meu ministério Tem todos os contatos Agendas Muito fácil, tá certo? E pra você É isso aí Já voltamos Você viu, foi rapidinho, né Foi aquele break Rapidinho Pra falar aí Da Tesouro Brindes Que é uma benção Acesse o site aí Conheça o trabalho deles www.tesourobrindes.com.br E agora, gente Já tá chegando No finalzinho do programa Uma hora passa rapidinho Eu já quero aqui Fazer os agradecimentos Pessoal do Ministério Giovanni Si Nosso querido pastor João Que Deus abençoe, viu Muito obrigada Por estar aqui hoje Com a gente Amém Quero agradecer essa oportunidade Também estar aqui E já deixamos saudade, né Quero voltar Amém, com certeza A igreja A igreja fica situada Em Rio Grande da Serra Na avenida Santa Tereza 567 Né No bairro Santa Tereza mesmo Pessoas que interessem Estão nos agendando É 4821 É 4821 80 4821 10 80 Acesse a gente lá no Instagram Lá Ministério Giovanni Si Direto, né E também tem lá no Facebook Nas redes sociais Quem puder nos ajudando Clicando lá No nome de Jesus Será uma benção, amém? É isso aí Curte lá o clipe Que tá lindo demais Uma benção de Deus Você conferiu aqui No programa E não vai ficar só nessa vez Não, viu? Eles vão voltar aqui mais vezes Pra cantar, adorar a Deus com a gente Vai ser bom demais Quero agradecer também Tá aqui o irmão Sandro Que também faz parte da igreja Jesus a mão amiga Amém Acompanhando o pastor José Maria Ele e sua esposa Carla E o filhinho hoje veio, né? Que benção Veio representando a criançada da igreja Que Deus abençoe Fica à vontade, irmão Sandro Amém Nós vamos deixar os contatos da igreja Nós temos o nosso website Que é jesusamãoamiga.com.br Temos também a nossa página no Facebook Que é jesusamãoamiga E os nossos telefones de contato 9-765-44183 E 11-4049-6795 Tá certo Pastor José Maria Deus te abençoe As portas estão sempre abertas, viu? Deus abençoe, gente Sábado que vem, duas da tarde A gente tem mais um encontro marcado E eu te espero, viu? Que o nosso Deus, né? Que ele merece toda a honra e toda a glória E eu agradeço a ele por mais um dia Que ele nos permitiu estar aqui hoje Um beijo no coração de todos vocês Orem por mim, né? Que eu preciso E quero agradecer aqui a toda a produção Hoje que me ajudou muito Andréia, Janaína, seu Rodolfo Meu pai Zito Silva E esse povo abençoado que esteve aqui Que Deus abençoe, ó Beijo Até sábado que vem Tchau Tchau Tchau